Quem aí conhece o doce quebra-queixo? Você conhece, minha querida? Eu conheço! Clássico doce dos parques de exposições de todo o Brasil, galera! E é super fácil de fazer também, tá? Então, se você quer conferir essa receita no meio desse furdunço que tá aqui em casa, já clica no joinha, se inscreve no canal e vamos roda a vinheta, Lorena! Porque hoje tem quebra-queixo! Olha esse aqui que delícia! Ó, você vai aprender a fazer em casa e um monte ainda, ó! Hum, que delícia! Roda o vinheta aí! Então vamos lá, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma clássica receita de parques de exposições, Lorena! É? Quanta memória a gente não tem! Os parques de exposições lá em Três Corações, aquelas rodas gigantes, ferrujadas, aqueles carrinhos de bate-bate, arrebentadas, Lorena! Mas era divertido, né? Divertido, né? Massa do amor, o que mais, bem? Massa do amor, espetinho de morango com chocolate, de uva com chocolate... Cocada! Cocada! Docinho de amendoim! Deixa nos comentários aqui o que você lembra de parques de exposições, sabe? Aquele que tem roda gigante, carrinho bate-bate, montanha-russa... O que você lembra? Qual a memória? Deixando nos comentários aqui que eu quero saber! Vamos fazer o quebra-queixo, Lorena, que é um doce maravilhoso que me lembra muito de ter no parque de exposições, tá? Lembrando que os ingredientes são poucos, estão todos aqui na descrição do vídeo pra vocês. Eu vou usar 1kg de açúcar, bastante, vai dar bastante doce. Suco de 1 limão, pode ser o tai chi ou caipira mesmo. 250 gramas de... Esse aqui é o coco fresco, sabe aquele coco seco que você compra no mercado? Uhum! Tira a casca, depois que você tira aquela casca dura, né? Por fora, tem mais aquela casquinha marrom em volta dele. Tira aquela com a farra também. Aí, sabe aquele ralador de batata, Bem? Uhum! Vai ralando ele, ó. Descascador. Descascador, que ele vai saindo assim, Pedro, ó. Olha isso aqui, ó. Em lascas, tá? Então a gente vai ter 250 gramas desse coco e 250 gramas daquele coco seco. Não é aquele adoçado. Coco seco que você compra no mercado, Pedrão, aí ó. Esse é o seco, tá? E 300 ml de água, beleza, galera? Olha só, a gente vai começar fazendo caramelo, só que eu não vou colocar todo o açúcar. Porra, campeão! A gente vai... Eu deixei tudo arrumadinho. Olha aqui, a baderna tá aqui. A gente vai caramelizar esse açúcar aos poucos aqui, porque se a gente jogar tudo de uma vez, pode correr o risco de queimar o caramelo. E essa não é a ideia, tá? Então aqui, ó. Começou a derreter nesse pouquinho aqui, Bem? Depois a gente coloca mais um pouquinho, mais um pouquinho, até agregar todo o açúcar aqui, tá? O caramelo tem que ser aquele caramelo de cor não queimada. Um marronzinho bem claro, pra dar sequência no doce e dar certo e ficar gostoso. Vamos lá, então? Então vamos deixar... Vai mexendo de vez em quando, pra não ter perigo de queimar. Não larga a panela sozinha, senão vai queimar o teu caramelo. Beleza? Tá filmando, Pedro? Uhum. Então vamos lá. Ó, os pouquinhos. Começou a derreter ali, eu já dou uma mexidinha pra não ter perigo. Olha lá, galera, ó. Derreteu. Primeira etapa do açúcar, mais um pouco de açúcar. Vamos derreter mais esse pouco aqui, tá? Bem devagarinho. E eu não tô com pressa, tá com pressa, Lorena? Eu não, ué. Então você também que tá aí atrás da câmera, não tem a pressa não. Vamos lá. Então já derreteu, agora... Vou colocar o restante aqui, ó. Tá? Vai mexendo. Por enquanto tá dando tudo certinho, viu? Pra não perder o ponto doce. E vamos derretendo, galera. Última parte, agora é derreter por completo. Olha só, olha lá, ó. Consegui derreter ele, ele ficar nessa cor linda, maravilhosa, tá? Agora eu vou entrar com o coco ralado seco. Olha que top, galera. Esse outro coco ralado fatiado. O fatiado que dá aquelas características do quebra-queixo, né? Quando você vai comer, tem aquelas lascas grandonas. Então é essa característica que a gente quer. Nossa, olha o cheiro, amor. Nossa, que delícia. Olha, Pedrão, vai mexendo, ó. Não esquece pra você chegar na tua casa e fazer pra você levar até faculdade, Pedro. Ah, pode deixar. Misturou, agora vai ficar difícil de mexer. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente vai entrar com a água, 300 ml de água, 300 ml de água e o suco de limão, tá? Você não vai conseguir mexer, ó. Ó, ele fica duro, ele empedra. Então agora você tem que esperar isso aqui derreter, tá? Deixa no fogo, ele vai cozinhar e vai derreter, dissolver esse açúcar. É fogo baixo? Não, pode deixar fogo alto. Ó, empedra, não tem como você mexer. Então deixa ele cozinhar que ele vai derreter esse açúcar pra juntar, ó. Pra juntar esse doce aqui. Olha o aroma desse aqui, você não consegue sentir? Ó, nossa, que sucesso. Então vamos deixar, Bem. Deixa ele cozinhar um pouquinho aqui. Aí eu já volto com vocês pra mostrar. Tem que dissolver esse açúcar, senão a gente não consegue misturar. Vamos lá. Olha só, Bem, então eu deixei aqui, de vez em quando fui mexendo e ele vai dissolver esse açúcar ali, tá? E olha a cor que fica. Por isso que a gente não pode deixar queimar no começo. Senão vai ficar muito escuro aqui e vai dar aquele gosto de amargo na boca, tá? Por isso tem que tomar cuidado. O aroma que tá nessa cozinha tá um espetáculo, gente. Mas tá um doce perfeito mesmo. Pedrão, tá conseguindo mostrar? É. Olha o ponto, Pedro. Ele fica meio... Com essa água assim, meio cremosão mesmo. Você não pode deixar secar muito, senão ele vai cristalizar. Aí não vai dar certo, tá? Então olha só, Pedro, eu vou desligar o fogo. Olha só o ponto dele, gente. Ó, você vê que ele tá meio cremosão, tem uma água aqui ainda, né? Então é aqui que a gente precisa. Agora eu tenho uma forma untada aqui. Muito cuidado, porque esse doce tá muito quente, muito quente. Ó, virou. Quem não tiver desmoldante, passa o quê na forminha? Pode passar margarina. Tá, só margarina daí. Isso, ó. Vou jogar um pouquinho desse líquido pras beiradinhas. Agora é só assentar bem, hein? É lógico, você não vai comer ele agora, tá? Vai derreter tua boca. Então você vai deixar esfriar, tá? Esfriar um pouco. Quando ele começar a firmar, a gente vai vir cortando ele aqui, tá bom? Fechou o pacote, Bem? Alguma dúvida? Não, acho que é isso aí. Ficou fácil, né? Ficou. Então agora eu vou deixar esfriar um pouquinho, aí depois eu volto pra gente poder experimentar. Combinado? Combinado. Vou até tirar da bancada, porque você não vai marcar a água. Pois é. Nossa, tá muito quente. Vou deixar esfriar. Voltamos, galera. Bem, agora é só montar um par de diversões aqui na chácara, que o doce já tem. Criança pra brincar tem bastante. Tem, né? Olha isso aqui, galera, bem pertinho, Pedro. Ó, cremoso, tá? Ó, ó. Olha a cremosidade. Eu quero mostrar, porque não é aquele doce duro. Você tem dificuldade de mastigar, ó. Ele tá bem cremoso, ó. Olha isso aqui, ó. Deixa esfriar, que você vai ver o resultado, gente. Fica um espetáculo. Você quer experimentar um pedacinho? Ah, mas... Ó, e antes de experimentar, eu já quero mandar os abraços para os nossos membros do canal Receitas de Pai. Quer se tornar membro, você também. Ó, essa turma aqui, ó. Clica no botão Seja Membro aí, tá? Vamos lá? Vamos. Ó, ó. Toma. E aí? Tá provado o nosso quebra-queixo? É bom demais. Não, não é? Muito gostoso. Eu só acho que passou um pouquinho do limão. Dá para colocar um pouquinho menos de limão. Você acha? Porque o limão, nossa, era um limão muito grandão. Limão caipira, né? É. Então pode colocar um pouquinho menos de limão. Eu consigo sentir o limão aqui, tá? Ô, louco, eu não senti isso não. Mas, ó, um espetáculo. Pedrão, você quer levar para casa? Top. O queixo não está, Felipe? Não. Não? Ele não gosta de coco, né? Não gosto de coco. Toma que todo mundo já sabe, né? Ô, queixo! Ó. Ó, atende os irmãos. É, pai, muita treta aí. Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar. Façam na casa de vocês aí, façam a meia receita, né? Dá bastante ainda, todo mundo vai comer. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Um grande beijo do pai. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Ô, ô, ô! É só doce para acalmar nós mesmo, nega. Pois é. É só doce. Larga ele, pilhão.